Compartilhar um pouco dos seus planos da Nokia e quais são os planos do 5G e as oportunidades que você tem visto no mercado brasileiro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, João, mais pela coordenação. Vamos refletir um pouco sobre transformação. Eu acho que é bom voltar um pouco no passado. E eu falo que transformação traz oportunidades exponenciais e riscos exponenciais. Quando a gente conectava as residências, era bem fácil. Nós tínhamos uma linha por casa. Era fácil calcular o mercado potencial. Nós começamos com o mercado celular. Era um dispositivo por usuário, dois dispositivos por usuário. Agora nós estamos entrando no mercado de internet das coisas que nós não sabemos quantos dispositivos vamos ter por usuário, por carro, por edifício. Então, é exponencial. Claro que agora nós precisamos pensar como nós vamos conectar isso e aí vem a tecnologia. Foi comentado hoje sobre Lora, LPWA sobre 2G, 3G, 4G e nós temos o 5G agora. Quando a gente fala de 5G, eu não gosto de dizer que é mais um G. Não é mais uma evolução do 4G ao 5G. É uma disrupção completa de conectividade. Por que eu chamo de disrupção completa de conectividade? Porque ele serve tanto para altas velocidades como para baixas velocidades. Quando a gente fala de altas velocidades, é a mesma velocidade para os engenheiros eletrônicos de plantão que eu posso ter no barramento do computador. Você imagina eu ter uma velocidade de um barramento do computador no ar com baixa latência. O que significa isso agora? Que meu telefone pode ser extremamente simplificado. Claro que eu posso ter agora meu iPhone 2X, possivelmente 5G, mas eu posso ter um dispositivo extremamente simples, que vai precisar de pouca memória, porque a memória vai estar no fog, não mais na nuvem. O poder de computação vai estar na BTS, que vai estar aqui dentro dessa sala, e agora eu vou só praticamente trafegar isso em velocidade. Claro que, para isso, eu preciso de uma fibra chegando aqui dentro. Eu preciso de frequências, eu preciso de conectividade. Então, o horizonte de conectividade vai mudar radicalmente. Claro que parte também para a evolução do 4G, como nós estamos fazendo em diversos setores dentro do mercado. A gente vislumbra já para o final de 2018, ou metade de 2018, a possibilidade de utilização de 4G não licenciado. Existe um grande esforço da indústria de fazer o standard que a gente chama de MU, LTE, FIRE, que possibilita o uso de 4G em frequências de 5.8. Para quê? Para criar uma oportunidade de conectividade de 4G para a indústria em geral. Por outro lado, a gente precisa ver também que a fibra barateou tremendamente nos últimos anos, e possibilitando a conectividade agora de fibras em elementos externos. E, por último ponto, que a gente não pode esquecer, é que a conectividade do usuário dentro da casa é feita ainda em grande parte, vai ser feita inclusive dentro do 5G, com Wi-Fi. E esse Wi-Fi, talvez hoje, para grande parte de vocês, é o maior fator de geramento de chamadas no call center. Então, o que nós precisamos pensar? Como eu vou gerenciar esse Wi-Fi dentro da residência? Como eu vou garantir que esse usuário que está na piscina, talvez, ou na churrasqueira, no fundo do quintal dele, na casa dele, tem conectividade Wi-Fi. Como esse Wi-Fi trabalha em potência gerenciada, não causando interferência no vizinho e vice-versa. Então, agora, eu tenho a possibilidade de fazer tudo isso em conjunto. Então, não é somente 5G, é 4G, trabalhando em conjunto com Wi-Fi, é trabalhando com 5G, suportado por uma grande capitalidade de rede fibra ótica. E isso é preciso das grandes empresas operadoras e pequenas empresas operadoras. E a outra grande oportunidade que vem é a latência. Eu não posso imaginar que todo o conteúdo de vídeo, todo o conteúdo de controle, vai vir de grandes data centers, instalados em pontos centrais do mundo. A latência, gente, é cada vez mais crítica. Uma rede mal dimensionada, uma rede que não tem controle de latência, ela pode dar 10 vezes menos capacidade de conectividade. Então, se eu tenho a possibilidade de trazer o conteúdo para dentro da minha rede hoje, fazer acordos de trazer esse conteúdo para dentro da minha rede, o poder do operador local, ele começa a ficar muito maior dentro dessa cadeia de valor. E é isso que a gente precisa ver como fazer isso. Em termos de hardware hoje, nós não estamos falando mais de um data center, que é o tamanho dessa sala, só títulos de comparação. Se a gente imaginar o maior supercomputador que era vendido no ano 2000, que era até feito pela IBM, custava lá 150 milhões de euros, e meu iPhone hoje tem capacidade de ser 50 vezes mais processamento que esse computador. E eu posso pôr esse computador em cima da bancada hoje, sem ar-condicionado. Então, é isso que eu imagino de evolução. É gente capaz de ver essa transformação, essa capacidade de visualização dessa oportunidade exponencial, e de como começar a vender novas coisas. Que não é só mais conectividade, é vender latência daqui a pouco. É vender conectividade para as grandes operadoras de OTT no mundo. É vender a possibilidade de explorar IoT. E um último ponto no IoT, só lembrar que na internet das coisas, para cada dois elementos de receita que eu gero na conectividade, eu tenho 98 elementos de receita no resto da cadeia. A opção é se eu fico só na conectividade ou se eu ataco os outros 98 elementos de receita na cadeia toda.